Música Conversar com um dos empresários aqui do Mato Grosso do Sul de Campo Grande, um dos empresários mais atuantes, mais antenados, entendeu? Que já tem uma história longa no comércio, mas ele sempre está aprendendo, ele sempre está investindo em conhecimento. E também investe em estar no Clube Design Mato Grosso do Sul, né, Rec? Tenho dúvidas, eu acredito que o varejo, né, se a gente for ver as dificuldades, elas são imensas. Então cabe a nós inovar, estar presente, fazer o Nightwork e o Clube Design, né, não precisa nem falar. Esse relacionamento com arquitetos, com engenheiros, com as empresas participantes, eu penso que é interessante porque é uma maneira de você se diferenciar, de você estar atuante no mercado, você estar ouvindo, enfim, em sites, enfim, a gente está aí participando e procurando sempre melhorar para, no fundo, fazer o quê? Atender melhorar nossos clientes, né, encantar nossos clientes. O poder hoje estar com o cliente, cabe a nós entendermos isso e fazermos o melhor para conseguir os melhores resultados. Com certeza, e as pessoas às vezes perguntam, puxa vida, por que a Panam é o que é? Porque ele não tem preguiça, entendeu? Ele está em Nova York, ele está no Clube Design, ele está no Café com Negócio, está em todos os lugares, sempre investindo em conhecimento e trazendo bons negócios para os seus clientes, não é isso? É isso, né, o nosso desafio é exatamente esse, de a gente se diferenciar no mercado, não para ser diferente, né, para buscar resultado diferente. Trabalho igual, resultado igual. Então a gente procura realmente fazer o melhor para que a gente possa, né, ter um time atuante, ter uma empresa que está viva no mercado. Eu falo que todo dia a gente mata a Panam de ontem para renascer uma Panam nova de amanhã. Então o desafio é esse e eu acredito que a gente está conseguindo, né, Zé? E esse negócio de nascer, nasceu uma lá em Dourado esses dias, né? É, a gente tem em Dourado, já tem 32 anos. 32 anos aqui? Não, 43 aqui. E lá? 32 anos. Mas o que você fez recente, você me contou, que você reinaugurou lá? A gente inaugurou a sessão de utilidades e utensílios. Ah, entendi, entendi. Então, para aquela venda do recorrente, né, do restaurante, do hotel, do buffet, a gente tem toda a linha de taças, copos, porcelana, enfim, inox, alumínio. E uma coisa que a gente não tinha em Dourado, inauguramos agora nesse sábado, né? Uma grande festa e a gente está levando o quê? Não só para Dourados, a grande Dourados, né? Uma opção nova, não precisa ir em São Paulo, encontra só numa casa, tudo, enfim, que esse segmento necessita. É isso aí. E ele faz parte do Clube Design Mato Grosso do Sul. Faça também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.